Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui tá simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender 5 dicas para novos pregadores. Você é um novo pregador? Quer receber dicas exclusivas que vão abençoar o seu ministério? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te passar aqui dicas simples, práticas baseadas nos meus anos pregando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que abençoarão não apenas a sua vida, mas o seu ministério. Gostou do tema desse vídeo? Fez sentido para você? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo. E não apenas isso, se inscreva aqui no canal também, clicando no botão vermelho aqui logo abaixo. É gratuito e você virá fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E garantirá que o YouTube te mostrará os próximos vídeos que eu postar por aqui. E olha, se você leva a sério o seu ministério de pregação e quer aprender do zero ao avançar do passo a passo a pregar a palavra de Deus e a dominar os 3 tipos principais de pregação, temática, textual, expositiva, conheça o meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados. Um treinamento feito para você que nunca pregou a palavra de Deus ou que começou a dar os primeiros passos, mas tem muita dificuldade. Clica aqui no primeiro link da descrição ou no primeiro link do comentário fixado e eu tenho certeza que será um excelente investimento para a sua vida. Então sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui 5 dicas para novos pregadores que farão todo sentido para você. Vamos comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira dica para abençoar você, novo pregador da palavra de Deus é a seguinte, vista a camisa do seu chamado. É isso mesmo, tem muitas pessoas que começam a pregar a palavra de Deus mas não assumem verdadeiramente o seu chamado. Levam o ministério de pregação de qualquer forma, na brincadeira, de forma amadora, ao invés de se dedicarem, se aprofundarem, de viverem de fato esse ministério concedido a eles. E eu quero dizer para você que o ministério da pregação não é algo periférico na sua vida. Não é um detalhe que Deus te deu. É a sua própria vida. O ministério de pregação para você tem que ser como o ar que você respira. Você deve se dedicar à pregação, aprender mais sobre pregação, se desenvolver mais na pregação, estudar a palavra, dominar cada vez mais a palavra, a interpretação da palavra, tudo o que diz respeito ao seu ministério e ao desenvolvimento da sua chamada, você deve entrar de cabeça e sem pensar duas vezes. Então, eu aconselho que você vista a camisa hoje, assuma hoje essa identidade como pregador que Deus te deu. E reconheça que esse ministério não é algo que você pode, como num interruptor, ligar e desligar. De forma alguma, toda a sua vida deve girar em torno do ministério de pregação. Só assim você será um pregador de excelência e tremendamente usado pelo Senhor. Olha para os pregadores bíblicos, olha para os pregadores da época da reforma protestante, para os grandes avivalistas e para os pregadores tremendamente usados em nossos dias para proclamar o evangelho de Deus. E você verá que todos eles têm algo em comum. Eles vestiram a camisa do seu chamado e levam o seu chamado como uma das coisas mais importantes da sua vida. Faça você o mesmo, isso vai te abençoar demais. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa segunda dica. E em segundo lugar, uma segunda dica que vai fazer toda a diferença para você, pregador iniciante, novo pregador, é a seguinte. Leia a Bíblia. Parece algo clichê, básico. Não parece? Mas na verdade, nós pecamos é no básico. E os pregadores iniciantes pecam exatamente nessa dica tão fundamental. É o beabá do ministério de pregação. Ler a palavra de Deus. Olha, as suas pregações serão enriquecedoras à medida que você conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É impossível querer pregar mensagens ricas em conteúdo, que edificam a igreja, que consolam o abatido e alegra o triste, se eu não tenho um relacionamento próximo com a palavra de Deus. Então eu aconselho você, meu amigo que é novo pregador, minha amiga que é uma nova pregadora, debruce-se na palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Eu já contei aqui, mas vale a pena repetir. Que certa vez, eu encontrei o pastor Gesiel Gomes. E comprando um de seus livros, eu perguntei assim, Pastor Gesiel, que conselho o Senhor dá para um jovem que está iniciando no ministério da pregação? E ele me respondeu assim, Meu filho, não seja um surfista da palavra, seja um mergulhador da palavra. E é isso que eu quero aconselhar a você. Parece um conselho simples, mas faz toda a diferença. Muitos pregadores que nós ouvimos nos dias de hoje, eles são surfistas, só ficam na superfície da palavra de Deus. Já você, eu aconselho você a mergulhar de cabeça na palavra de Deus, a ler a Bíblia diariamente, a estudar a palavra de Deus com afinco, e você verá o resultado e a colheita que você terá em cima do púlpito. Então, deixa eu saber que você vai assumir esse compromisso a partir de agora. Escreve aqui para mim nos comentários assim, surfista? Não. Mergulhador? Sim. Escreve aqui e eu vou saber que você assumiu esse compromisso de mergulhar na palavra de Deus. Então, se você é um novo pregador, se você quer aí uma dica para pregadores iniciantes, leia a Bíblia e se aprofunde na Bíblia. Vai fazer toda a diferença para a sua vida e para o seu ministério. E em terceiro lugar, uma terceira dica muito importante aqui para pregadores iniciantes é a seguinte, tenha referências. Deixa eu te perguntar, quem são as suas referências? Para quais pregadores, que estão onde você quer chegar, você tem olhado e se inspirado na vida e no ministério deles? Lógico, eu quero aqui explicar para você que quando eu digo para você ter referências, não é para você sair copiando os pregadores por aí afora. Não é isso. Mas é você ter um, dois, três pregadores que você admira muito e os quais você quer, digamos assim, seguir os passos dele e dela. Ser usado por Deus como ele, ela é usado por Deus. Olha, eu tenho aí uns três pregadores que eu admiro muito e que eu quero ser usado tremendamente por Deus como eles são. Então eu estou sempre assistindo pregações deles, vendo como eles se portam em cima do púlpito, como eles falam, a convicção deles em pregar, a postura corporal que eles assumem, o conhecimento bíblico e a maneira prática com as quais passa esse conteúdo. E eu trago isso para a minha vida. Eu não copio manias, trejeitos, termos que eles usam, não. Isso é ser uma cópia mal feita. Mas eu me inspiro naquilo que os torna bem-sucedidos e trago para a minha vida. É isso que eu aconselho você a fazer. Então tenha referências. Pegue um pregador aí, óbvio, bíblico, tá? Um pregador bíblico e sério. Que você admira e assista pregações dele, assista pregações dela e anote tudo aquilo que você pode aplicar ao seu ministério de pregação. Vai fazer toda a diferença na sua vida e na sua trajetória de crescimento como pregador da palavra. Eu tenho certeza. Então, tendo dito isso, vamos para a nossa quarta dica. Mas antes, você já sabe, deixa o seu gostei se você ainda não deixou e se inscreva nesse canal, porque como você está vendo, esse canal aqui ajuda você na sua caminhada cristã e fortalece cada vez mais a sua chamada recebida de Deus. Agora sim, sem mais demoras, vamos para a nossa quarta dica. E em quarto lugar, uma quarta dica para você, pregador iniciante, é a seguinte, dê bom testemunho. Olha, se tem um erro grave que muitos novos pregadores cometem, e tem muitos pregadores também de longa caminhada cometendo, é divorciar o que pregam daquilo que vivem. Isso acaba com o seu ministério. Isso joga a sua reputação como pregador e o ministério seu que está no nascedor, na lama, no lixo. Então, eu aconselho você, meu amigo, que está começando agora a pregar a palavra de Deus ou que deseja um dia começar na empreitada do ministério de pregação, cuide da sua vida. A sua vida deve ser uma confirmação do que você prega em cima do púlpito. E o que você prega em cima do púlpito, uma expressão do seu viver diário. É o que diz aquela frase, devemos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, o seguinte, Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então, é um mandamento bíblico. Nós vivermos de tal modo que a nossa vida não sirva de escândalo e o nosso ministério não seja censurado. Então, se porte com decência aonde você for. Cuide dos termos, do seu falar, do seu comportamento, onde quer que você esteja, porque as pessoas estão observando você e as pessoas estão notando a sua conduta como um pregador do Evangelho. Então, eu oro para que a sua vida seja uma pregação ambulante e uma confirmação de tudo aquilo que você diz e proclama em cima do púlpito. Então, coloque em prática. Essa dica eu tenho certeza que fará toda a diferença no seu ministério. E em quinto lugar, uma quinta e última dica para novos pregadores que eu quero aqui passar para você nesse vídeo é a seguinte, melhore a sua comunicação. Se tem um investimento com retorno garantido para você, novo pregador, é você investir na sua comunicação, em se expressar melhor. Olha, eu leio aqui os comentários dos vídeos, sempre que eu posso, eu tento ler todos os comentários, e eu vejo muito comentário assim. Eu tenho muito nervosismo para falar, eu gaguejo na hora de pregar, eu esqueço tudo, eu não sei me comunicar, eu não sei me falar bem, e muitos outros comentários como esse. E uma dica imprescindível para você, novo pregador da palavra, é que você invista sempre que possível em melhorar a sua comunicação. A maneira que você fala, invista em livros, porque quanto mais você lê, mais você melhora e aperfeiçoa o seu vocabulário. Invista em treinamentos para capacitar você a se expressar melhor. Inclusive, deixa eu fazer um merchan aqui. Dentro do meu treinamento, eu tenho um módulo inteiro só sobre falar em público. Tá muito interessante, então vem ser o meu aluno. Invista em melhorar a sua dicção, argumentação, raciocínio, lógico, tudo o que pode levar você a melhorar sua gesticulação, postura corporal, para que a mensagem do evangelho seja passada com mais firmeza e confiança. É válido e é um dinheiro bem investido. Então, busque melhorar a sua comunicação. Obviamente, não vai ser da noite para o dia, não vai ser na próxima pregação sua que você vai ser um experte da comunicação. Eu ainda hoje não sou, ainda tenho muita dificuldade, tenho muito o que aprender. Então é assim, nós vamos aprendendo com os nossos erros, vamos nos especializando e a cada dia nos aperfeiçoando mais para sermos uma ferramenta polida e afiada nas mãos do Senhor. Então, a quinta dica para você que é um novo pregador é invista em melhorar a sua comunicação e a maneira de você expressar o evangelho de Cristo. Coloque em prática então essas cinco dicas e eu tenho certeza que o seu ministério, além de ser impactado pela graça e pelo poder de Deus, vai impactar outras vidas pela sua excelência em pregar a palavra. Então é isso, povo de Deus. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas cinco dicas para novos pregadores. Esse vídeo abençoou você, então me mostra isso deixando o seu gostei aqui embaixo e não saia desse vídeo sem se inscrever. Se inscreva clicando no botão vermelho aqui logo abaixo. É gratuito. Vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Não apenas isso, pega o link desse vídeo e manda no WhatsApp de alguém e chama para se inscrever aqui nesse canal. E olha, se você quer se aprofundar no ministério de pregação e aprender tudo sobre pregar a palavra de Deus, quer vencer a sua timidez, aprender a montar um esboço, aprender a falar em público como falamos aqui, aprender a pregar em qualquer ocasião que te convidarem, conheça o meu treinamento Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado e vai lá. Eu tenho certeza que vai abençoar demais a sua vida e aproveita que está num valor promocional. Invista no seu ministério. E olha, para você que chegou até aqui, no final desse vídeo eu tenho duas recomendações para você. Eu vou deixar aqui o meu vídeo de ontem, como extrair lições de um texto bíblico. Se você quer aprender a extrair ensinamentos de um texto bíblico para pregar, assista esse vídeo aqui. E vou deixar para você, novo pregador, nova pregadora, o meu mini curso de como pregar a palavra de Deus. São três aulas que vão transformar o seu ministério. Esse mini curso aqui é um sucesso aqui no canal. Eu tenho certeza que você não vai conseguir assistir uma aula só. Então, assista o vídeo de ontem ou assista esse mini curso aqui. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te espero no próximo vídeo. Até lá. Que Deus te abençoe e te use poderosamente. Tchau.